A medida que você pratica mais yoga e fica mais desperto e mais consciente, como você se mantém para não ser afetado por... Mesmo que mais coisas fiquem mais bonitas, elas também ficam mais dolorosas, porque você está muito mais sensível às coisas. Então, como você permanece sem se afetar? Veja, sensibilidade não traz dor. Existem dois tipos de sensibilidade no mundo, geralmente entre as pessoas. Ou você é sensível à vida, ou sensível ao ego. Se você é sensível ao ego, tudo te machuca. Você já viu isso? Se você é grosseiramente egoísta, nada parece machucá-lo. O que quer que você faça machuca as outras pessoas. Mas se você é sensível ao ego, tudo no mundo te machuca. Mas se você é sensível à vida, tudo no mundo se tornará algo alegre para você. Então, você precisa mudar de ser sensível ao ego para ser sensível à vida. Mas só de ver os outros com dor... Sim, qualquer coisa. Veja, nesse momento. Há tanta injustiça acontecendo no mundo. Não apenas agora, sempre esteve acontecendo. Uma quantidade enorme de injustiça acontece no mundo, todos os dias. Mesmo hoje, quando todos nós estamos tão bem alimentados e bem, 50% da população não come. Sim, milhões de crianças não comem um pedaço de comida por dia. Então, agora, toda vez que a comida chega na sua frente, você pode sofrer. Ou, você pode comer com alegria. Pelo menos este está comendo devidamente e veja o que você pode fazer sobre isso. Caso contrário, você pode sofrer com a comida. Sentar em um canto, chorar e não fazer nada a respeito. Em vez disso, coma bem e veja o que você pode fazer sobre isso, não é? Se você é sensível à vida, você vê o que pode fazer a respeito. Você não pode ficar quieta, não é? Eu achei que eles tinham lhe mostrado alguns projetos agora. Lhe mostraram o Rural Rejuvenation. Agora, não estamos fazendo isso... Eu não estou fazendo isso porque me sinto culpado do meu bem-estar, não. Eu posso comer alegremente e bem. Eu como bem. Não estamos fazendo isso porque somos orientados por serviços. Não, eu não sou orientado por serviços. Não estamos fazendo isso porque estamos tentando comprar um bilhete para o céu. Não, nós sabemos como chegar lá. Nós fazemos isso simplesmente porque a humanidade em você não permitirá que você fique quieto. Quando você experiencia tudo como parte de você mesmo, meu dedo mindinho está apodrecendo. Cuidar dele é apenas natural para mim. Isso é tudo. Sim. Se meu dedo mindinho está apodrecendo, eu preciso de uma atitude de serviço para fazer isso? Eu preciso de um grande amor para fazer isso? De compaixão para fazer isso? Nada. É muito natural para mim cuidar dele, não é? Não é da mesma maneira? É muito natural para você cuidar do que não está bem ao seu redor, não é? De certa forma, uma parte da humanidade está sofrendo, significa que uma parte de você está sofrendo, não é? Fazer o que você pode fazer sobre isso é muito natural. Cada um faz o que pode de acordo com suas capacidades. O que você pode fazer, se você não estiver fazendo, então você ainda está para se tornar humano. Isso é tudo. O que você não pode fazer, você não pode fazer. Mas o que você pode fazer deve acontecer, não é? Não é assim? Na vida de todo ser humano, tudo o que ele pode fazer deve acontecer. O que você não pode fazer, o que fazer sobre isso? Tudo bem. Então, você sofrendo, o sofrimento de outra pessoa não traz nada de bom para ninguém. Você está apenas aumentando o nível de sofrimento no mundo, não é? Agora mesmo, um milhão de pessoas estão sofrendo. Olhando para elas, você começa a sofrer. Você está aumentando o sofrimento ou não? Especialmente, se um milhão de pessoas estão sofrendo, é muito, muito importante que você caminhe por esse mundo com muita alegria. Muito importante, não é? Sim. É extremamente importante. Quando um grande número de pessoas está infeliz, a melhor coisa que você pode fazer é caminhar por esse mundo com absoluta alegria e ver o que você pode fazer de melhor. Porque somente se você for capaz de ser alegre, sem hesitar, você vai atuar sobre qualquer coisa, não é? Quando você tem medo do seu próprio sofrimento, como você atuará sobre algo? Você sempre terá medo de ser sugado por ele. Agora, não tenho medo de ser sugado pelo sofrimento de ninguém. Então, eu posso interceder sobre o sofrimento de qualquer pessoa, em qualquer lugar, porque eu não tenho medo de me tornar infeliz. Eu não irei. Não importa que tipo de sofrimento eu enfrente em minha vida, ao meu redor, não me tornarei infeliz. Então, sem hesitação, você pode se envolver com qualquer coisa. Por isso, é muito importante que você estabeleça sua alegria. somente, então, você poderá fazer algo útil no mundo. Se tiver medo do seu próprio sofrimento, o que você pode fazer? Você sempre hesitará, não é? Toda a sua hesitação é apenas isso. Por favor, olhe para isso. Sim. Há tantas coisas, algo dentro de você quer fazer, mas você tem medo, se eu entrar nisso, o que acontecerá comigo? Se esse problema for eliminado, onde quer que você pise, você não se perderá. Se essa estabilidade for criada dentro de você, você entrará em tudo que for possível e o fará, não é? Então, isso deve ser estabelecido. Você se torna muito sensível à vida, tão sensível à vida, que você apenas a vê como uma parte de si mesma e cuidar dela é uma coisa natural para você. Sem muita importância sobre essa coisa de grandes serviços, e você sabe, não faça disso uma grande questão. É como uma parte do seu corpo. Você cuida dele. Isso é tudo. For more on Sadhguru, visit www.ishafoundation.org For more on Sadhguru, visit www.ishafoundation.org www.ishafoundation.org www.ishafoundation.org